O Tribunal Regional Eleitoral aprovou com ressalvas as contas de campanha ao governo do Estado de Tarcísio de Freitas. Repórter Beatriz Manfredini chegando ao Jornal da Manhã. Tudo bem, Beatriz? Bem-vinda. Boa quarta-feira pra você. Quais os detalhes da notícia, a alegação do TRE e quais são essas ressalvas, afinal? Olha, Adriana, o TRE aqui de São Paulo diz que encontrou algumas irregularidades nas contas de campanha de Tarcísio e do vice Felício Ramut. Bom dia pra você também, pra todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Essa decisão, ela foi tomada ontem, foi uma votação unânime, então a aprovação das contas de Tarcísio e Felício com ressalvas, porque o Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo diz, então, que encontrou algumas irregularidades e pediu, inclusive, que a campanha de Tarcísio devolva cerca de 614 mil reais ao Tesouro Nacional. Dinheiro, então, que saiu ali do fundo eleitoral e também do fundo de campanha. Quais são as irregularidades que o TRE de São Paulo diz que encontrou nessas contas de Tarcísio, de Freitas e Felício Ramut? Diz que encontrou, olha, irregularidades na comprovação de despesas, por exemplo, com locação de serviço de táxi aéreo, também locação de imóvel, de hospedagem, de serviços médicos e também de publicidade por carro de som. De acordo com o TRE aqui de São Paulo, a maior irregularidade encontrada foi em um serviço de táxi aéreo no valor de 400 e quase 475 mil reais da empresa Voar Aviation Taxi Aéreo. De acordo com o TRE, não há comprovação desse valor, não é possível relacionar os documentos apresentados pela campanha com a comprovação de que esse serviço foi realmente usado para fins eleitorais, para fins de campanha. O TRE aqui de São Paulo aponta que faltam dados, olha, como, por exemplo, o término e o início da prestação desse serviço, também o tempo de voo, o itinerário e quem se beneficiou desse serviço de táxi aéreo. Então, essa aprovação das contas com ressalvas aconteceu ontem, foi feita de forma unânime e agora o TRE pede essa devolução desse valor aí de cerca de 614 mil reais. Agora a gente aguarda para ver qual que vai ser a resposta, né, aqui do novo governador de São Paulo sobre o assunto, Adriana. Segui acompanhando.